Não há como negar, existe um mundo antes e depois do advento da internet Por meio dela, conseguimos ampliar os conhecimentos, buscar novas informações, nos divertir e até aguçar a nossa curiosidade Na avaliação do superintendente de tecnologia da informação da UFS, Andrés Menendez Mas que importante, a internet virou necessária na vida das pessoas Na verdade a internet é uma infraestrutura, ela não é o que a gente vê em si, é como energia Energia você tem, você liga seu aparelho lá, você liga seu micro-ondas, você liga sua televisão, sua geladeira E você quer o benefício que aquele aparelho traz Com a internet a mesma coisa, você tem softwares que rodam em cima dessa infraestrutura Que é o que é necessário para a gente Então você tem lá um software de delivery, você tem lá um software de educação Você tem lá um streamer que você pode ver seus filmes, você pode ver vídeos, enfim É uma infraestrutura que serve para isso Com a pandemia e a obrigatoriedade do isolamento social Muitos recorreram ao mundo virtual para manter os laços afetivos com familiares e amigos Iago foi um desses O adolescente buscou a tecnologia para diminuir a distância com outras pessoas Com a pandemia e tudo a gente teve uma válvula de escape Que foi por meio de redes sociais, de jogos eletrônicos A gente conseguiu ter uma interação com nossos amigos e assim continua a amizade Empresário, o pai de água é proprietário de uma empresa de tecnologia E mesmo o Adson sendo acostumado a lidar com o mundo virtual Sabe que muitas vezes é a educação dentro de casa Que pode ajudar os jovens a fazer o melhor uso dessa poderosa ferramenta Eu acredito muito na educação Acredito muito que os pais possam ter conversado nesse período com os filhos Que teve muito mais acesso à tecnologia, à internet Para que possa usar da melhor forma possível Usar para fazer atividades escolares, usar para fazer pesquisas Usar para participar de aulas virtuais Então acredito que isso depende muito da educação dos pais Mas realmente corremos riscos Risco de hackers, risco de pessoas maldosas Pessoas que tentam fazer golpes na internet Como a gente tem visto vários golpes na internet Então a gente costuma dizer Eu com meus filhos Eu passei a ficar mais próximo deles Para poder acompanhar eles em relação à internet O que utilizar Quais são as melhores ferramentas para se utilizar na internet E que não possa também cair em algum golpe Que aparece hoje pela internet Para essa empresária A internet era algo próximo ao cotidiano dela Durante a pandemia Vanessa confessa Que viu sua vida dar uma reviravolta A partir de novas conexões A internet tem um papel muito importante No final do ano de 2019 Eu trabalhava em outro segmento Com tecnologia, mas na área pública E aí no início do ano de 2020 Foi quando começou a pandemia Eu me via necessidade de fazer uma outra coisa E claro, não poderia deixar a tecnologia Porque isso já está comigo há muitos anos E com a tecnologia ela me ajudou bastante Que eu comecei a ver várias inspirações Comecei a ver a área de bolo e confeitaria E me apaixonei pela confeitaria Apaixonando comecei somente a fazer bolos Daqui a pouco eu já estava fazendo doce Já estava fazendo tudo que hoje tem na nossa confeitaria E a tecnologia me ajudou muito Não só para aprender Mas também para vender o meu produto O professor Andrés lembra ser preciso a atenção Ao fazer uso da tecnologia Assim como várias outras áreas e ferramentas A internet também tem seus dois lados É um cuidado que todos nós devemos ter É uma ferramenta Se você pensa no martelo O martelo vai te ajudar A você fazer alguma coisa Você montar uma mesa Enfim Mas você pode usar aquilo como uma ferramenta De crime Então na internet é a mesma coisa Você pode utilizar aquilo Para te ajudar Você pode utilizar aquilo também Para prejudicar alguém Então a gente tem visto muito Tem crescido muito O número de golpes Que são utilizados Nos vários aplicativos Por exemplo agora Muito recentemente lançou o Pix Que é uma ferramenta fantástica Que você pode utilizar Para transferir recursos financeiros instantaneamente E o que a gente tem visto Cada vez mais é a utilização disso Como sendo um golpe Por parte dos criminosos Que você pode utilizar Obrigado.